Fala galera das antigas, beleza? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal Games das Antigas. Então já vão deixando seu joinha, que só com a ajuda de vocês o canal vai crescer. E vocês já se perguntaram, quais foram os primeiros ou os últimos jogos lançados nos videogames? Se vocês tem essa dúvida, eu vou trazer pra vocês os primeiros e os últimos jogos lançados nos consoles antigos. Então vamos parar de enrolação, vamos pro vídeo. E aí é claro, vamos começar com o nosso saudoso Atari 2600. E o Atari foi lançado em outubro de 1977, com os jogos Airsea Battler, Basic Mart, Blackjack, Indy 500, Starship, Street Racer. E o mais relevante deles era o combate, que era um jogo de guerra onde controlavam os tanques. E o nosso objetivo era atingir o tanque inimigo. E o fim de carreira do nosso querido Atari foi nos Estados Unidos em 1989, com o jogo Secret Quest. E na Europa, o último jogo lançado foi em 1992, com o jogo Asset Trope. E no dia 15 de agosto de 1983, era lançado o nosso tão amado Nintendinho 8-Bits. E ele foi lançado com 3 jogos. O Donkey Kong Jr. O Popeye. E eu destaco o Donkey Kong, que era uma versão dos arcades e ficou bem próximo aos fliperamas. E aí, os últimos jogos lançados para o Nintendinho, nos Estados Unidos, foi no dia 10 de dezembro de 1994, com o jogo Mario's Woods. E no Japão, com o game Adventure Island 4. Game muito bom, por sinal. E chegou a vez do grande Master System. Esse console foi lançado no Japão, no dia 20 de outubro de 1985, com os jogos Ted Boy Blues. E o destaque foi o Angihon. Um jogo de moto muito bom, que futuramente viria na memória do Master System. E aí, o fim de carreira do Master System, que ocorreu no Japão, em 1989, com o jogo Bomber Raid. Na Europa, seu fim foi em 1996, com o jogo Smurf 2. No Brasil, foi em 1997, com o jogo Sonic Blast. E nos Estados Unidos, por incrível que pareça, o último jogo lançado por lá, foi o Sonic 1, um dos melhores jogos do console. E o espetacular Mega Drive, foi lançado no dia 29 de outubro de 1988. E ele chegou com dois jogos, o Super Thunder Blade e o Space Warrior 2. Duas conversões dos arcades, que eram excelentes. E o fim da vida do nosso tão amado Mega Drive, ocorreu no Japão no dia 22 de março de 1996, com o jogo Madou Manogatari. Nos Estados Unidos, o último jogo lançado foi em 1 de junho de 1998, com o jogo Froger, que era uma versão do clássico do Atari. Na Europa, o último jogo lançado foi em 17 de junho de 1997, com o game FIFA 98, Road to Road Coupe. E no Brasil, o último jogo lançado foi em 2002, com o jogo Show do Milhão Vol. 2. E já justificando, pessoal, alguns vão dizer, ah, mas esse não foi o último jogo ou aquele, eu estou tentando colocar na pesquisa que eu fiz, os jogos oficiais lançados. Então assim, o Mega Drive tem jogo lançado até hoje, ou o Super Nintendo, mas eu vou colocar o jogo lançado naquela época que ele era fabricado mesmo, oficialmente. Então alguns dos últimos jogos realmente não vão bater, porque tem jogos lançados ainda hoje em dia. E o tão esperado Super Nintendo foi lançado em 21 de novembro de 1990 no Japão, já de cara com dois jogaços, o F-Zero e o Super Mario World, que dispensa comentários. E o fim da vida do nosso tão amado Super Nintendo, ocorreu no Japão no dia 21 de janeiro de 2000, com o jogo Metal Slayer Glory. Nos Estados Unidos, o último jogo lançado foi em 1998, com o game Froger. E o todo poderoso Neo Geo, o console que tentou trazer os fliperamas pra dentro de casa, foi lançado no dia 26 de abril de 1990 no Japão, com os jogos Baseball Star Profissional, Magician Lorde e o grande destaque era o jogo NAN 1975, um excelente jogo de guerra. E o fim da carreira do Neo Geo, ocorreu nos Estados Unidos e Japão, no dia 15 de junho de 2004, com o jogo Samurai Shadon V Special. E o 3DO foi o primeiro game de 32 bits, e seu lançamento ocorreu em 15 de setembro de 1993 nos Estados Unidos, com os jogos Christian Burn, Mist, e mais uns 15 que eu não consegui listar aqui, porque foram vários lançamentos. O destaque foi o Dragon's Lair, que era aqueles jogos tipo de filme, que você ia controlando basicamente cenas de um filme. E o fim do 3DO foi bem rápido, com apenas 3 anos do lançamento dele, no dia 28 de junho de 1996 no Japão, com o jogo Aide Yusuke, e nos Estados Unidos no dia 12 de maio de 1996, com o jogo Gasper, que é o Gasparzinho. E o SEGA SATURNO, um videogame de 32 bits da SEGA, foi lançado no dia 22 de novembro de 1994 no Japão, com os games One Chi Connection, Mist, e o grande destaque foi o Virtual Fighter, um excelente game de luta. Game Over! E os últimos jogos lançados do game, ocorreu nos Estados Unidos em 1998, com o game Magic Knight, e na Europa em novembro de 1998, com o jogo Depth Fear, que parecia bastante com a jogabilidade do Resident Evil 1. Aí o nosso tão amado Playstation 1, foi lançado no dia 3 de dezembro de 1994 no Japão, com os games Kokudo Os Paródias, Tama, e o destaque no lançamento foi o jogo Ridge Racer, um excelente jogo de corrida. Game Over! 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 É, e o fim de carreira do nosso tão amado Playstation, ocorreu no Japão no dia 13 de maio de 2004, com o game Black Matrix Zero, e nos Estados Unidos no dia 8 de outubro de 2004, com o jogo FIFA Football 2005. E é isso aí pessoal, espero de verdade que tenham curtido o vídeo, então não se esqueça de deixar o like, e já se inscrevam aqui no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima pessoal, forte abraço!